Olá, paz do Senhor! Vim trazer um breve testemunho para edificar a vida de vocês e para a honra e glória do Senhor. Há duas semanas atrás eu recebi a minha cura. O apóstolo pregou no domingo à noite e falou de alguém que estava sentindo fortes dores na barriga. Então, eu sei que tem gente aqui, tem gente em casa. Você está com uma dor aqui, nessa região. Você está com medo. Eu quero pedir para que todos que estão aqui fechem os olhos e você que está em casa, também feche os olhos. Você que está com dor aqui, nessa região, coloca a mão aí agora. Deixa o Espírito Santo tocar aí e Ele vai tirar o causador dessa dor, desse mal-estar que você sente. Pai, nós dependemos do Senhor. O Senhor, como nós costumamos dizer aqui na terra, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode ir além da medicina humana, da capacidade humana. Troca, Senhor, nessa região agora, em nome do Senhor Jesus. E desfaz o mal que está aí. Um caroço, uma íngua, não importa o que. Desfaz agora, em nome de Jesus. E nesse mesmo momento, dor, vá embora. Vá embora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E naquele exato momento eu estava sentindo, eu tinha avisado a pastora Dani que eu não estava bem, que eu estava com dor e que eu não iria ir na igreja para ministrar. Mas aí, de repente, o Espírito Santo tocou no meu coração e eu fui. Até falei, Dani, eu vou ministrar. Eu ministro um louvor, dois e paro e descanso e fui. Quando o apóstolo subiu e falou, né? Sobre quem estava com dor. E eu tenho certeza que Deus cuida de tudo e Ele cuidou naquele exato momento da minha dor. Ele usou a vida do apóstolo para trazer a minha cura, né? E eu peguei a minha cura. Então, eu queria só vir mesmo agradecer ao apóstolo, agradecer à pastora Dani que naquele exato momento ela apontou para mim que hoje eu não sinto mais, desde aquele dia eu nunca mais senti aquela dor, nunca mais. Naquele mesmo, naquele exato, na verdade, naquele exato momento eu fui curada. Então, assim, vale a pena honrar a nossa igreja, os nossos líderes, os nossos pastores. Eu queria muito agradecer à vida do apóstolo por Deus ter usado a vida dele, né? E que eu, hoje, estou curada, não sinto mais nenhuma dor, né? Então, só queria contar isso para vocês, para edificar a vida de vocês, para a honra e glória do Senhor, né? Muito obrigada, apóstolo. Agradeço muito a vida do Senhor. Eu amo a minha igreja, eu amo o meu ministério, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor.